E ae celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve Estou continuando nossa série galerinha aqui de Omega Rex, cara Nossa família Omega Rex tá aqui Minha fêmea está aqui que eu achei, ela me achou, quer dizer, né? No vídeo anterior vocês podem assistir aí no canal E aqui está o bebê de Gigantossauro, cara, que eu dotei Ele tá pequenininho ainda, vamos sair com ele porque ele está fomento Pra caçar alguma coisa pra ele, beleza? Então vamos nessa Nossa, cara, eu estou vendo o Gigantossauro aqui Vou pegar logo ele aqui porque está na minha região Tomar com o seu, seu Gigantossauro Isso aqui foi fraco Vai que ele tenta roubar o meu filhotinho, né, cara? O que é isso aqui, velho? Não chamar não, nem nada não Pensei que era alguma coisa, vixi O bebê é muito lento, cara Nossa, eu não sei se vai dar pra fazer uma caçada com ele, não, velho Porque ele vai muito demorar pra nós chegar ao local de caça, velho Olha pra isso Ele é muito lento, cara, nossa Vamos nessa, vamos nessa, vamos lá Vamos seguir nosso caminho Eu acho que vou deixar esse bebezinho Gigantossauro por aqui, minha filha O que você acha? Eu acho que vou deixar por aqui porque ele é muito lento, cara Vou deixar aqui, vou deixar aqui nosso território aqui Não vai acontecer nada com ele, não Vamos nessa Bebezinho Gigantossaurozinho Fique aí que mamãe e papai já voltam Vamos caçar uma coisa deliciosa, interessante pra você, beleza? Enquanto você está menorzinho ainda Você não pode sair pra caça porque você vai se ferir muito Porque você ainda é apenas um bebezinho E bebês Gigantossauro, galera, eles não caçam São poucos dinossauros que são bebês Que são filhotes que podem caçar Então não vou levar ele não Vamos nessa, minha filha Vamos seguir nosso caminho Vamos nessa, minha filha, meu filhotinho está lá Está bastante seguro Mas agora não podemos Não vamos se preocupar com nada Olha só, caralho, que é isso aqui, minha filha Vamos pegar esses dinossauros Vamos pegar esses Megarex aqui, minha filha Caça eles, cara, caça eles Pega eles Pega ele, vai Pega, minha filha Puxa, me ajuda aqui, cara O que é isso, velho? Essa é uma carne muito saborosa É boa pro crescimento do nosso filhotinho Gigantossauro A carne de ômega rex é muito boa, cara É muito burra mesmo Uma das minhas preferidas, cara É essa aqui Então agora pega ele, fêmea Pega ele, pega ele Pega ele, fêmea Pega, pega Bora nessa, vamos nessa Vamos nessa, minha fêmea Daqui uns tempos aí O meu filhotinho vai estar grandão E vai poder caçar junto com a gente O que você acha, minha fêmea? Vai ser muito bom Não é? Vixe Está perto da nossa casa, cara O que é isso? Esses dinossauros Nós temos que eliminá-los logo Porque senão eles podem fazer Um arruaço Aqui no nosso cantinho, cara Eu não posso permitir isso, não Eu não posso permitir isso, não Toma aqui o seu Toma aqui, ó Toma Pega ele, minha fêmea Pega ele, minha fêmea Pega ele, cara Pega, pega Está ferido Está ferido, minha fêmea Está ferido Está ferido, cara Pega ele Vixe Até a curva aqui É ruim É ruim demais, cara O que é isso? Ainda bem que os outros não estão Não estão muito perto dos outros Mas vamos pegar os outros Minha fêmea Eles estão vindo pra cá, cara Eu acho que eles estão Em... Em bando Em alguma jornada por aí Eles estão procurando alguma coisa por aqui, cara Bora pegar A fêmea Pega eles Pega eles, minha fêmea Pega eles, minha fêmea Pega eles Pega eles, cara Vixe Agora é dois Agora são dois, cara Agora sim Agora sim Agora Agora o bicho vai pegar Aqui, ó Vem um por vez Vem um por vez, cara Pra quê? Puxa Bora, minha fêmea Ataco de lá, minha fêmea Ah, não, não Vamos atacar ele logo daqui Senão eles vão recuperar a vida Ainda vai ser muito bom Ficar atacando um Depois atacando o outro Vamos acabar Ló com esse daqui Com esse vermelho Preto aqui Nossa, cara Esse Mega Rex É muito paloso Olha Olha como é a cor Desse Mega Rex, cara Nossa É muito interessante Toma aqui o seu Toma aqui, ó Toma Aqui, ó Toma aqui o seu Toma aqui o seu Toma aqui, ó Toma Ainda bem que aquele branco Não tá vindo pra cá Velho Senão ia dar um conflito Imenso Bicho De cá já tá Já tá se aproximando Pro meu lado, velho Agora não vai prestar, velho Não, 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 não Vixe, agora são dois, cara O que é isso? São dois lá com minha fêmea também, velho Minha fêmea está vindo pra cá Está vindo, meu Ó, como minha fêmea Ó, como esse O Mega Rex É paloso demais Minha fêmea É lindona, cara O que é isso? É igual eu É igual eu Lindão, bonitão aqui Toma aqui o seu Toma Toma Aqui, ó Toma seu pretão Aqui, ó Toma Vem cá, seu vermelho Preto São três agora O que é isso? Ah, não Porque eu estava brigando Com minha fêmea E veio junto pra cá Veio junto com minha fêmea Pra nossa direção Agora entendi Pega eles, minha fêmea Pega eles, minha fêmea Pega eles Pega, pega Pega, pega Pega, cara Pega eles Pega eles Não deixa escapar nenhum Não deixa escapar nenhum Minha fêmea Não deixa escapar nenhum Vamos pegar esse daqui, ó Vamos pegar esse daqui Esse daqui está muito Estar muito termoso Toma aqui o seu Isso que dá se treitar Com o Omega Rex, cara Aqui, ó Aqui, ó Eu podia até Respeitá-los Mas vocês são muito Vocês são muito perigosos Nós todos Temos um sobrenome De Rex Mas nós Vocês são perigosos De perto Do meu filhotinho, cara Não vai dar certo não Vocês atacam todo mundo Então Por isso eu vou Vamos eliminar vocês De uma vez por todas Da nossa Do nosso cantinho, né Da nossa quebrada Que eu gosto Essa quebrada aqui Que manda é nóis Toma aqui o seu Vem Pega ele firme Pega ele firme Pega ele firme Que isso, velho Que isso, cara Quem está me jogando Para longe assim, velho Será que é a força Desse Mega Rex, cara Ixi Não sei, não Vamos Pega, pega, pega Vou para trás aqui Vou para trás aqui Desse brancão aqui, ó Toma aqui, seu brancão Toma aqui, ó Toma aqui, ó Toma aqui o seu Branco preto É, branco vermelho Nossa, esse daqui é palosinho também A cor dele é branco E vermelho, cara Esses Mega Rex Tenho que admitir São muito palosos Por isso São E Além de ser Ser paloso São muito perigosos Cara, é isso mesmo Não dá para confiar Em Mega Rex, não Então Vamos destruir Minha filha Vamos destruir eles todos Vamos destruir eles todos Minha filha Bora, 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 bora Pega ele Pega, pega, pega Pega, pega aqui, ó Pega Aqui, ó Fêmea, aqui, ó Pega aqui, ó Esse daqui Deixa eu ver se está ferido Está ferido Não está ferido ainda não, cara Esse aqui é mais forte que o de lá Esse aqui É mais forte que o de lá, minha fêmea Provavelmente, cara Eu vim perceber agora São muito fortes esses daqui, cara Esses daqui São mais forte que aqueles que nós eliminamos Que aqueles Que nós eliminou Por lá de lá Bicho Ai, não está perto da minha Quebra na minha casinha, não Está perto não, bicho Que isso, cara Eles estão me pressando, velho Bora pegar, bicho Minha fêmea está sozinha O cara quer tretar com minha fêmea, cara Vem cá, ó Vem cá de homem pra homem, cara Não fica os três aí Contra a minha fêmea, não Que isso Isso não Isso não vai prestar pra vocês É que o seu Aqui, ó Era pra vocês Estar pegando o burro de correndo Vocês estão fretando Um dos predadores mais perigosos Dessa ilha Toma aqui o seu Toma Desse deserto Aqui, ó Vixe Estou me pressando aqui, cara Que isso, velho Pega ele, minha fêmea Pega ele Me ajuda aqui, minha fêmea Vixe, tem dois, cara Por trás da minha fêmea lá, cara Que isso, velho Isso Pega ele, minha fêmea Pega, 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 pega Ele está ferido Ele está ferido, fêmea Ele está ferido Isso Isso Bora pegar isso, não Bora parar no meio das pedras, não Porque nós vamos Nós fica Nós se prende nessas pedras, cara Não é muito bom Tretar sobre essas pedras, não Mesmo nós sendo Bastante alto Sempre dá o bug Que a gente fica preso Nas pedras, cara É isso Bora pegar Vixe, estão que tentando Só com minha fêmea, minha cara Vem me tretar aqui comigo, cara Manda, mano Vem cá Agora eu vou Agora eu, você Agora eu estou furioso Com você Agora eu estou furioso, velho Aqui, ó Agora eu sou eu, você Vem cá Vem cá Vem cá Não, não adianta correr, não Eu vou focar só em um, cara Eu estou focando em vários, velho Aí não dá, eles ficam recuperando a vida muito rápido Aí vai ficar muito difícil pra nós, velho Aqui, ó Toma o seu aqui, ó Vem cá Me ajuda aqui Eles estão empurrando pras pedras Que cara Que dinossauro esperto, hein Você é muito esperto Mas Eu também sou muito esperto, cara Então Não vai dar em nada Toma aqui o seu Vamos sair dessas pedras, minha filha Eles estão querendo armar uma emboscada pra nós Eles sabem que nessas pedras aí Tem muitos dinossauros Da mata Que pode ir contra nós também E ainda não vai prestar, né Já tem três dinossauros Imagina se chegasse mais Aí já sai muito difícil Toma aqui, ó Toma O pretão está ferido, minha filha Vamos atacar esse pretão O pretão, isso Ataca o pretão, minha filha Me ataca o pretão Sai daqui, cara Me deixa em paz, velho O que é isso? O que é isso aqui, cara? Eles estão me empurrando pra Pra essas pedras, cara Nossa Toma aqui, ó Toma aqui, ó Esse aqui, ó Pega ele, minha filha Pega ele, minha filha Bora, bora Pega esse daqui, ó Pega 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 ele, pega ele Vamos lá, vamos lá Vamos lá, minha filha Vamos lá Isso Nós vamos conseguir, cara Vamos conseguir, velho Toma aqui, ó Toma aqui o seu Toma O seu aqui, ó É o que você merece Puta, ele está com nós aqui, ó Estava no lugar errado Na hora errada Aqui, ó Toma o seu aqui, ó Com você Fica invadindo As quebradas dos outros, cara Aí não vai prestar você, não Aqui, ó Aqui, ó Esse vai ser Provavelmente O seu fim Toma aqui o seu Toma Aqui, ó Aqui o seu Toma aqui, ó Vixe, minha filha Está ferido, cara, minha filha Precisa de ajuda Precisa de mim, cara O que é isso aqui? Vixe, estou preso, velho Estou falando Não dá certo nessas pedras Vamos pegar essa aqui Que está ferida, minha filha Eliminar logo É bom que fica menos É bom que ficam só dois Para nós tretar três Está muito difícil, cara O que é isso? Até para andar Está difícil aqui, velho Toma aqui, ó Toma aqui, ó Pega o pretão Pega aqui, ó Pega esse preto aí, ó Pega ele, pega ele, minha filha Pega, 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 pega Pega ele, cara Isso, agora é bom eu pensar Bora Ele vai sentir o gosto Do veneno dele O que é isso, velho Aqui embaixo, cara? Era um ovo Sumiu Eu vi um ovo aqui De algum bicho Mas sumiu Mas não vou ligar para isso, não, cara Minha filha precisa de mim, velho Me ajuda Que é isso, cara? Essas pedras estão muito ruins No caminho aqui, velho Vixe, minha filha precisa de ajuda, cara Bora lá Deixa minha filha em paz Isso, minha filha Você conseguiu Você conseguiu eliminar um, cara Minha filha Eu consegui eliminar um, velho Agora eu só tenho dois Agora eu quero ver Agora eu quero ver Agora é dois contra dois aqui, ó Vem cá Vem cá agora Vem cá Aqui, ó Vou impressar agora Vai sentir o gosto do próprio veneno Vou impressar vocês nas pedras aqui agora Um, um já Outro já foi eliminado, minha filha Agora só tem um Agora é hora deles se arrependerem Então bora aí, minha filha Vamos seguir nosso caminho Não podemos deixar nosso ninho Sozinho não, cara Porque nosso filhotinho de gigantossauro está lá E alguém pode tentar devorar ele, cara Vamos nessa Vamos lá, vamos lá Eu estou vendo ele daqui Não estou vendo perigo nenhum Ainda bem, graças a Deus, né Graças a Deus Ainda bem que não tem perigo Não que é isso, cara Nossa, velho Ele está ferido, cara O que é isso, velho? O que aconteceu aqui, cara? Nossa, velho Isso não pode estar acontecendo, cara Quase eu perdi meu filhotinho, cara Isso está tudo sangrando, velho Ainda bem que nós chegamos Deve ser escorpião Escorpiões E cobras Alguma coisa, velho Que veio aqui E estava tretando com meu filhote Ainda bem que nós chegamos Filhotinho, agora não vamos deixar você mais sozinho, cara Então é isso mesmo, caralhinha Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostou, dê o like, compartilhe, comente, beleza? Até as próximas gameplays E fui!